Oi pessoal, hoje é mais um vídeo de resenha pra vocês e hoje é trazendo uma parceria de seda com uma influenciadora digital, estou falando de Raíssa Nicásio inclusive tem um outro vídeo de resenha pra vocês de uma outra linha que ela lançou em parceria com seda, que foi a primeira, que foi a de babosa vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês e hoje a gente vai falar sobre a linha pós-dano de seda com Raíssa eu admito que por eu não ter gostado tanto da linha de babosa, eu fiquei com um pouco de receio se eu investiria ou não mas como eu comprei o da Gigi Grigio, que tem resenha recentemente aqui no canal pra vocês, foi a última de seda, confira aqui nos cards eu decidi investir nesse produtinho porque tava num preço muito bom, muito baratinho, tava R$5,99, se eu não me engano na Tamuio eu falei isso no vídeo da Gigi, então eu fiquei com muita curiosidade porque até então eu ainda não tinha testado nenhum produto nem condicionador, nem creme de penteada, essa linha pós-dano que Raíssa lançou, visto que ela tava trazendo nas redes sociais dela recuperação do cabelo dela após as luzes, que danificou muito porque o louro ele exige um cuidado redobrado maior então ela tava tentando salvar o cabelo dela após os danos das luzes, do descoloramento recentemente ela tá fazendo a transição capilar dela, tem trazido conteúdos relacionados a isso no canal então eu achei muito interessante essa proposta do pós-dano e decidi investir, né, falei por que não, né, vamos comprar por mais que eu não tenha amado a linha babosa dela, vai que, né, vai que essa linha me surpreende vai que a marca junto com a Raíssa modificaram algumas coisas, afinal seda tem me surpreendido positivamente nos últimos tempos eu tenho amado muitos produtos e as linhas de seda então decidi dar esse investimento e comprar esse produto, esse shampoo que tem 325ml é pós-danos, que tem óleo de abacate e mel, é um shampoo com reparação e nutrição eu gosto muito porque o meu cabelo responde bem à nutrição e também à hidratação então eu falei, beleza, meu cabelo responde bem, meu cabelo também tá necessitando de uma boa hidratação nos fios diz que é uma cocriação com a Raíssa Nicássio, com muitos fatores externos que são causadores de danos aos nossos fios afinal, realmente a poluição diária do dia a dia, aquela poeirinha básica, o sol também, né pra quem, por exemplo, tô começando a correr de manhã, então cuidado com a pele e com os fios com o cabelo também é essencial, pensando nisso e na liberdade que eu e seda queremos que você tenha com o seu cabelo criamos o shampoo pós-danos, a combinação no alto poder hidratante do mel e a super nutrição do óleo de abacate eu gosto muito de óleo de abacate é um produto que eu admito pra vocês que eu gostei muito da ação hidratante realmente você sente ele nutrir os seus fios, zero, zero ressecamento embora quando eu fui olhar aqui na composição, como eu sempre falo pra vocês eu nunca encontrei um produto de seda que fosse liberado nem da linha da Raíssa Nicássio a primeira, na verdade, a segunda composição que você vê aqui é o sulfato então não é um produto liberado, embora eu esperasse isso, visto que a Raíssa Nicássio é uma cacheada uma influenciadora que trouxe, né, esse movimento de influenciadoras cacheadas nas redes sociais de serem mais ouvidas pelas marcas e me surpreende porque desde a linha de babosa, que também não era liberada essa daqui também não é o que eu não posso dizer que seja um ponto negativo até porque o meu cabelo responde bem eu não sinto, dependendo, obviamente, do shampoo que resseque tanto os meus fios, já teve sim shampoos que eu já trouxe aqui no canal e que eu falei, ressecou e tudo mais, mas não foi o caso desse pós-dano da Raíssa Nicássio com seda é um shampoo perulado com cheiro, gente, juro pra vocês que quando eu fui experimentar pela primeira vez que eu botei na mão, eu falei que cheiro divino eu achei que o da Gigi eu achei que o da Nina fossem ser os meus favoritos ali tete-a-tete em cheiro, mas esse aqui da Raíssa Nicássio pós-danos, com certeza ganha em disparada, gente um cheiro tão gostoso assim eu não sentia desde Dove que eu trouxe pra vocês aqui no canal é um cheirinho muito gostoso parece chocolate mas ao mesmo tempo de fundo remete realmente ao mel mas passa longe abacate sério, até porque eu tenho meio uma chatice, um enjoamento com abacate com o cheiro da fruta mas esse aqui lembra muito um aroma que eu não saberia descrever lembra o mel, mas não 100%, sabe? sério, é muito gostoso muito delicioso a fragrância desse seda pós-danos da Raíssa Nicássio e eu admito pra vocês que me surpreendeu bastante porque como eu falei, não resseca é um produto realmente que traz a nutrição uma hidratação aos fios parece que desmaia o meu cabelo durante o banho eu tenho feito a utilização dele então vocês podem perceber que meu cabelo tá bem mais brilhoso, tá com muito mais vida realmente, então ele traz essa recuperação dos fios então eu gostei muito disso e dessa linha da Raíssa Nicássio e eu gostei muito diferentemente do de babosa dela que eu não gostei nada minha irmã amou mas eu particularmente não vi nada é demais mas nessa linha pós-dano de cedo com ela cara, tá literalmente absurdamente aprovadíssimo porque pensa numa linha muito boa então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha de hoje Ceda tem sido uma marca que eu tenho trazido bastante pra vocês aqui no canal então eu vou deixar aqui na descrição os últimos vídeos da marca se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo de se inscrever ativar o sininho fuxicar esse canal mexer porque ele é de vocês e para vocês e é isso a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal beijos e até o próximo vídeo tchau tchau